Aqui o bagulho é doido, as novinhas ficam loucas Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Tô bucetão Tô bucetão Vai, que que é isso? Pete o pau na maluquinha Vai, que que é isso? Pete o pau na maluquinha E, 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 e caralho eu vou, 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 vou A piroca tá atrás dela E, e caralho eu vou, a piroca tá atrás dela Puxa é bom que é mentaria Puxa é bom que é mentaria Adora, adora, é só vir Mulher profissional É mulher do cabaré É hora de mamar meu pau, me deixa na ponta do pé Aqui o bagulho é doido, as novinhas ficam loucas Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Puxa é bom que é mentaria Puxa é bom que é mentira Puxa é bom que é mentira Vai, que que é isso? Pete o pau na maluquinha Vai, que que é isso? Pete o pau na maluquinha E caralho eu vou, 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 vou com a piroca atrás dela E caralho eu vou com a piroca atrás dela O Chico é bom que é mentaria, o Chico é bom que é mentaria Adoro, adoro fazer Mulher profissional, é mulher do cabaré É a hora de mamar meu pau, me deixa na ponta do pé Adoro meu trabalho, é sério